Hoje, feriado da Proclamação da República, em Londrina, confira o funcionamento de alguns serviços. As unidades de saúde 12 horas, Policlínica Municipal e o Centro de Especialidades Odontológicas reabrem amanhã. As UPAs do Jardim Sabará e Jardim do Sol, Pai, Maternidade Municipal e Pronto Atendimento do CAPS III funcionam normalmente neste feriado. As UBSs 16 horas do Maria Cecília e União da Vitória ficam abertas até às 11 da noite. Funcionamento normal de feiras livres e noturnas e coleta de lixo domiciliar. O sistema de transporte coletivo opera com horário de domingo. As grandes redes de supermercados ficam abertas até às 18 horas. Nos shoppings, as lojas abrem das 14 às 20 horas e as praças de alimentação funcionam até às 10 da noite.